Esse aqui é meus pezinhos de manga. Meus pezinhos de manga, gente. Ó como o buchinho tá carregado. Pézinho de manga. São mangas. Ó, manga de qualidade. Minhas manguinhas. Tem manga. Manga grande. Ó, que beleza. Que beleza de manga. Ó, que beleza de manga. Que manga. Que mangona, ó. Olha que mangona. São mangas. Deliciosas. Mangas. Deliciosas. Que beleza de manga. Ó. E os manguinhos. Foi eu que plantei essas manguinhas. Que beleza de. Chegou. Que beleza de. Que beleza de. Tchau. Cachó, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.